Eita, LV voltou pro lobby, que isso bebê, apelão hein, não perdoou, só deu vermelhinho, engatou por ali, mandou pro lobby, que foi isso que aconteceu aqui, THR pelo outro lado, vai avançando contra o adversário, vai chegando por ali agora, vai vindo com ele o Gui né, é o Gui que tá vindo não, é o 15, é o 15, chegou ali, 150 de HP, vai avançando contra o adversário, bate no outro lado, vai contra ele, é Tropinha, vai ter que brigar aí ó, Duarte, Duarte ficou aí abaixo de 100 de HP, vai procurando aí o adversário, não sei não Tropinha, não sei não, eu tentaria pela sorte né, eu iria pelo outro lado aí ó, TH, sobe aí o TH, vai subindo TH, vai subindo, pode agarrar nada né, se tiver granada é complicado, se tiver granada é complicado, Gui pelo outro lado, dá aquela rilada de kit, adversário contra as costas, que isso ficou no chão, TH pelo outro lado agora, vai retornando por ali agora, vai tentando levantar seu companheiro, enquanto isso o adversário tenta pelo outro lado, aproximação, vai chegando Duarte, vai aproveitando aí a ocasião, subindo junto com eles, THR pelo outro lado, vai avançando contra o adversário, subiu por ali, agora tá no chão, vai finalizando, fica ou vai ter que bater de frente, não foi fácil pra ele, vai tentando pela sorte, olha o lança, vai aproximação, TH pelo outro lado, pode ele cair, retornando por ali de famas, vai pra cima do adversário, vai botando no bolso bebê!